Oi gente, tudo bem? Logo, logo eu vou estar colocando novos vídeos aqui pra vocês, tá? É, aqui no meu canal do YouTube, Eric Carvalho Ator. Eu vou contar mais de 50 anos da minha vida artística. É, meio século, né? Bacana isso? São mais de 40 mil gravações em comerciais, minisséries, novelas, os bastidores do teatro, as peças de que eu participei, né? As filmagens, mais de 200 filmes. É, vai ser legal, vocês vão gostar, vou contar de forma divertida, humorada. Eu espero, eu conto com vocês, hein?